Música 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 Só quero ver elogios no Instagram e no Facebook Música 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 E o que nós podemos fazer? Não há de ser a chupar o outro dos nós Se aberto para você, não há de ser A vida de nós no coração Não há de ser a chupar o outro dos nós Música E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Não há de ser a chupar o outro dos nós Não há de ser a chupar o outro dos nós Não há de ser a chupar o outro dos nós A vida de nós no coração Só por Jesus Cristo Nós somos nós Música 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 Música